Essa brincadeira de mau gosto, quando é que vocês vão se revoltar? Até quando aceitam essa brincadeira de mau gosto? 25 de junho, estamos a celebrar a nossa independência. Vejam só quem é a figura de cartaz, vem diretamente de Angola. Outro é esse, deixa eu tirar essa brincadeira aí, eu já estou cansado, tira isso. É ouvir produções, todas as novidades passam daqui. Eu estou farto, meu. Isto é brincadeira de mau gosto. Tem um instituto aqui que está nos a cobrar taxa de rodagem, está a cobrar os artistas taxa de rodagem. Não estou a querer intervir no vosso trabalho. Mas está na hora de vocês pensionarem. Não, tira essa, não é assunto, isto não é, não é esta música. Tira esta música. Isto não é, esta música, aqui não é velor. É velor, sim, velor da música moçambicana. É velor dos artistas moçambicanos, sim. O que significa isto, meu? A ser verdade deste panflete que foi me enviado hoje. A ser verdade isto, isto é brincadeira e falta de respeito para com uma nação. Está na hora dos artistas se revoltarem. O que vocês estão a fazer ainda é brincadeira de mau gosto. Mostra lá este panflete aí. 25 de junho, o dia em que nós celebramos a nossa independência, estão a trazer esta artista angolana. Vejam só a imagem dela. O que mais chama a atenção é a imagem dela. Mas tem doente finger numa bolinha. Parece que doente finger é que é angolano. Tem dama do brinco numa bolinha. Parece que a dama do brinco é que é angolana. Tem duas caras numa bolinha. Parece que doente... A julha doante é que é angolana. Tem aí... Os rapazes aí... Como é que chama eles? Não consigo ver aqui. Numa bolinha. Contemplados. Vigien... Enfim. Vigien cabeça. Parece que eles aqui são angolanos. E esta jovem... Que não me importa dizer o nome... Ela parece ser a moçambicana. Se este panflete... For recebe em 2022... E vê só quem está a patrocinar. Meu, pouca vergonha, meu. Nem conseguem pôr por visada aqui no show do Fred. Mas estão aí. Vê só quem está a patrocinar. Vê só quem está a patrocinar. Uma grande marca nacional. Nem conseguem pôr por visada aqui no show do Fred. Mas contratas dos mangolês estão aí. Vê só essa brincadeira de mau gosto. Em pleno dia... Meu, eu já falei desses vigaristas, desses promotores, meu. Eles são vigaristas, são sanguessugas. O que eu digo que o artista moçambicano serve para aquecer palco é isso. Vocês são aquecedores de palco. Enquanto vocês não se revoltarem... Vocês vão ser... Contuar aquecedores de palco... E a receber uma mexeria. Eu gosto do baga por baga, meu. Está fazendo taco com o seu casamento, os seus casamentos, na boa. Isto é brincadeira de mau gosto. Quando é que vocês vão se revoltar? Até quando aceitam essa brincadeira de mau gosto? 25 de junho. Estamos a celebrar a nossa independência. Vejam só quem é a figura de cartaz. Vem diretamente de Angola. Os cantores moçambicanos quase não se vêem. Temos que usar a lupa para identificar quem é o artista. Quem, 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 quem. Outro é esse. Deixa eu tirar essa brincadeira aí. Eu já estou cansado disso. Tira isso. Essa é brincadeira de mau gosto. Cadê? Onde é que estão os cantores moçambicanos? O que é que vocês fazem em relação a isso? O que é que vocês fazem em relação a isso? 25 de junho. O mais grave não é esse. Vai estar cheio. É o que mais merita. Vai estar cheio. A outra pergunta. Será que os artistas cobraram cachê em altura? Maltatônia diz que será que cobraram cachê em altura? Não paga imposto. Esta cantora vai carregar 500 mil. Provavelmente limpo. Não está. Pagar imposto. Não paga imposto. O dinheiro entra direto para a conta dela em Angola. Em dólares. Só vem a tua. Tem tudo. Direto tudo. E vai embora. Brincadeira, meu. Que brincadeira é essa, meu? Estamos os artistas. Não vou pagar taxa de rodagem. Não vou pagar taxa de rodagem. Não vou pagar taxa de rodagem. Nós estou a dizer que não devemos pagar taxa de rodagem. Temos que começar a controlar essas coisas aqui. Os artistas internacionais pagam imposto. Deixam alguma coisa aqui nesse país. Ou chegam, carregam tudo e vão embora. Como é que é possível isso? Até os jornalistas jogam nos países que não lhes pertencem. Pagam uma taxa na igreja. Eu não entendo futebol. O reinido está a jogar num país que não é dele. Está a pagar taxas lá. Paga imposto lá. Esses cantores vêm carregar tudo e vão embora. Nenhuma taxa pagam. 25 de junho. 25 de junho. Vamos lá ficar espertos, pá. Meu, já não estamos independentes há anos. Também aceitamos ser colonizados, meu. E depois são irmãos a colonizar os outros irmãos. São irmãos a brincar com outros irmãos. São irmãos a perder respeito aos próprios irmãos. São os moçambicanos a desrespeitar os próprios moçambicanos. Custou fazer um show 100% nacional? Ou por MC Rod, duas caras, duas caras estão com um álbum novo aí? Custou por duas caras aí? Custou por Dama Duplinga aí? Júlia Duarte aí? 25 aí no cartaz? E por essa convidada numa bolinha? Ah, não vai bater. Não vai bater se a gente pôr a imagem full de duas caras. Vamos boicotar esse show. É beira, não é? Eu confio em vocês. Vocês são maus. E vocês não vão me decepcionar. Se este cartaz não mudar, beirenses, vamos boicotar este show. Eu vos confio, hein? Depois me dê o relatório. Até lá eu vou trabalhar no assunto. Se os promotores deste evento aqui não tomarem a medida urgente, ó amigos, beirenses, munhava tudo aquilo que eu conheço, beira. Vamos fazer o que fizemos ao C4. Percebido? Vamos boicotar este show. Se os promotores deste evento não tomarem a medida urgentemente, não ratificarem esta pouca vergonha, beirense, eu vos confio. Vocês são maus. Desculpa. Canta lá. É ouvir produções. Todas as novidades passam daqui. Ha, 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 ha Tchau, tchau.